Meus bons amigos, estamos aí em mais um vídeo, estamos aí para falar de debêntures no nosso PDF, que você encontra o link aqui embaixo para baixar, na playlist de todas as questões que nós estamos postando. Nós estamos agora na questão de número 9, ela faz o seguinte, olha o que ela fala. As debêntures, segundo a lei 6.404 de 76, são títulos nominativos, então o nome da pessoa, ou escriturais, uma escritura, emitido por sociedade, por ações. Esses debêntures, são esses títulos, e eles asseguram, a quem tem o debênture, asseguram ao seu titular direito de crédito. Como assim direito de crédito? Contra quem emitiu, contra a companhia emissora. Como assim direito de crédito? Direito de você receber juros sobre aquilo. Quando você coloca dinheiro num CDB, você recebe juros do CDB, né? E o banco que te vendeu o CDB, aos olhos do banco, ele tem uma dívida com você, ele está te pagando juros do CDB. Tá, aqui não é o banco, aqui você está comprando um título da empresa. Aos olhos da empresa, ela está adquirindo uma dívida com você, ela vai pagar você, variavelmente, pode ser mensal, pode ser não, uma taxa de juros, sobre esse papel. E ela pode se comprometer a comprar ele de volta, por exemplo, em tanto tempo, eu vou comprar de volta esse papel. No caso do debêntures, ela pode dizer, ó, é um debêntures perpétuo. Vamos para as alternativas? Então, asseguram a quem tem o direito de crédito contra a companhia emissora e tem as suas garantias, se houver, especificadas na escritura de emissão. Se o debêntures tiver garantia, eu vou estar especificado na escritura. Certo? Certo. Quais são as garantias que um debêntures pode ter garantia real quando tem um bem assegurado ali? Um bem. Que garantia você vai dar? Um bem qualquer. Um bem que possa fazer frente àquilo. Olha, eu estou pegando 30 milhões? Eu preciso, sou uma empresa. Eu preciso de 30 milhões de reais. Tá aqui, ó, dividi em vários pedacinhos e vendi cada papel de... Cada pedaço da dívida por 5 mil. Não sei. Eu subscrevo junto com o debêntures, isso com a CVM, obviamente, um prédio que eu tenho, por exemplo. Um prédio, algum bem. Ó, eu subscrevo a sede da minha empresa que tem valor de 30 milhões. A garantia real, além de ter um bem por trás, garantindo o negócio, a grande sacada dela é que a garantia real, esse bem está atrelado ao debêntures. Eu não posso fazer... Eu não posso... Ah, amanhã, depois, eu penso, gente, vou vender esse prédio aqui e aí eu ponho um outro prédio ali para ser garantia do... Do debêntures que eu emiti lá atrás. Garantia real atrelou aquele bem. Aquele bem está atrelado ao debêntures. Tem uma outra garantia que é a flutuante. Por que flutuante? Na real, ela também tem um bem. Mas ela é flutuante porque eu posso... Dizer, olha, eu coloquei aquele prédio que vale a 30 milhões, mas agora eu quero vender ele por causa de um outro negócio que apareceu. Eu tinha um prédio na Bahia, mas agora eu vou mover e vou mover para um outro estado. Não quero sair da Bahia, quero atuar em outro estado. Vou vender o prédio da Bahia e aí vou usar esse dinheiro, mas eu coloco um outro prédio no lugar desse que estava no debêntures. Flutuante é isso, eu posso trocar a garantia real. Depois eu tenho a quirografária. Qual é a ideia que a gente vai estabelecer com a garantia a quirografia. Como a garantia quirografica, nós vamos garantir o seguinte. Não vai ter um bem atrelado a isso. Mas nós vamos garantir a seguinte ideia. Olha, se se der problema aqui, sabe quando uma empresa quebra? Ela tem que pagar os impostos com o governo, ela tem que pagar os trabalhadores, tem que pagar os fornecedores. Ela faliu, ela quebrou, acabou. Mas ela vai ter uma lista de pessoas que ela vai estar devendo, ela vai ter uma ordem de pagamento. Essa ideia da garantia quirografica, da quirografia, essa ideia é a ideia de você ter preferência no recebimento caso a empresa não consiga pagar o título, por exemplo, caso a empresa venha a falir, por exemplo. Você tem preferência. E a última garantia vai ser a garantia subordinada. Olha o nome, subordinada. na verdade, a garantia subordinada ela é um nada, porque você simplesmente não tem preferência de nada. Você vai ser o último a receber. Então, só fiz essa pequena abertura aqui para você em relação a garantia, só para poder deixar um pouquinho mais rico aqui. isso, se tiver garantia, tem garantia, é garantia real, é garantia subordinada, é garantia quirografica, é garantia flutuante, é garantia real. Se tiver, tem, vai estar especificado na escritura. Então, a A, você sabe que está certo. A A, você sabe que está certo. Vamos ver a B? De repente, tem duas certas, não sei, e aí nós vamos anular a questão. olha o que a B fala, devem ser registradas para negociação em Bolsa de Valor. Não, elas podem ser registradas na Bolsa, mas também podem ser no mercado de Balcão. Lembra daquela história? Bolsa, na verdade, BMF e Bovespa é meio que uma coisa só, mas é a junção da BMF que era Balcão e da Bovespa que era Bolsa. Então, os dois se unem, mas continua tendo a Bolsa e o Balcão. E a diferença é que custa mais caro para estar na Bolsa, porque tem mais negócios, mas mais fluxo de negócio. Então, pode registrar na Bolsa ou pode registrar no mercado de Balcão. Errado a B, então. C. Podem ser emitidas por banco de investimento. Debêntures não pode ser emitido por instituição financeira. Não pode ser emitido por instituição financeira sem exceção? Não. Calma. Tem exceção. A regra é debêntures não é emitido por instituição financeira. Regra. Ah, não tem exceção? Tem. Sociedade de Arrendamento Mercantil, a SANS. Elas podem emitir debêntures. Elas são uma exceção. Aquelas que fazem leasing, lembra? Elas podem emitir debêntures. quem mais pode emitir debêntures? BNDES participações. Zandri, qual é a ideia do BNDES participações? O BNDES ele é uma empresa pública, não é um banco. Ele é uma empresa pública, ele não é um banco. Ok? O nome é banco, mas não é banco. A caixa também não é banco, só para lembrar. O nome é banco, mas é uma caixa. O que é uma caixa? É uma empresa pública que tem uma função específica. Por isso se chama de caixa. Só tem ela agora, tinha várias antes. O BNDES é uma empresa pública, ligada inclusive ao Ministério do Desenvolvimento. Qual é a ideia do BNDES? A ideia dele é a seguinte, se você é uma empresa e você promove empregos pelo país inteiro, você pode acessar o BNDES para pedir empréstimo. Por que eu faria isso e não pediria no Banco do Brasil? Porque o BNDES cobra a TJLP, que é a taxa mais baixa no mercado. Não existe nada mais baixo no mercado. Mas às vezes, você vai pedir dinheiro emprestado, você é empresa com filiais em vários lugares do país, vai pedir dinheiro emprestado para o BNDES, ele olha e diz, poxa, realmente, se você quebrar vai ser um problema, porque muitos empregos serão perdidos. mas você não é um bom administrador, estou vendo aqui que tem muita caca aqui, eu não posso te emprestar dinheiro. O dinheiro é público, vou te emprestar para se jogar fora? Não vou. Mas também vou tentar dar um jeito para a tua empresa não quebrar e não ter esse monte de desempregado. Manda você para o BNDES participações, que é uma subsidiária do BNDES. E o BNDES participação diz, olha, te dou o dinheiro, mas eu quero o controle da empresa. É como se estatizasse a empresa. E o BNDES começa a administrar a empresa por participações e a partir daí melhora e depois ele se livra. A ideia não é ficar num círculo, num fluxo de estatizações. Beleza, então o BNDES participações também pode emitir debêntures por essa relação que ele tem. É como se fosse uma espécie de estatização da empresa. Então ele pode emitir o debêntures. a outra exceção que a gente vai ter vão ser as companhias hipotecárias. Serão outra exceção que vão trabalhar com imóveis, vão trabalhar com a construção e a partir daí eles conseguem emitir debêntures como forma também de captação. São as exceções, mas de via de regra não pode. só essas exceções. Quais são? Sociedade de arrendamento mercantil, BNDES, participações de companhias hipotecárias. Fora essas três, ninguém, nenhuma instituição financeira pode. Então dizer que um banco de investimento pode, está errado. E se ele dissesse que uma instituição financeira pode, também está errado. Porque elas não podem. Tem uma exceção, mas elas não podem via de regra. D. As debêntures são adquiridas por investidores no mercado internacional. Não, é no mercado nacional. Ah, eu não posso emitir debêntures no mercado internacional. Não, a questão é a seguinte, debêntures você vai, os, vai ser adquirida por investidores dentro do mercado nacional. Se você for fazer outros tipos de negócios, são outros tipos de operações. podem ser emitidas no prazo máximo de 360 dias. Tá. Aqui ele quis te pegar. Se você confundir esse debêntures com nota promissória. Nota promissória só pode ser emitida para o prazo máximo de 360 dias. Nota promissória é um dinheiro para capital de giro. Capital de giro é quem não consegue, precisa de dinheiro para pagar fornecedor, pagar água, pagar luz, pagar funcionário, pagar aluguel. Debêntures são valores maiores. Por isso, via de regra é para quem quer investir. Ou ampliar uma empresa, ampliar a produção, ampliar, sei lá, ele quer ampliar o negócio dele. E então, os debêntures, a nota promissória pode ser emitida por uma companhia de capital aberto ou de capital fechado. E o debênture só pode ser emitido por uma SA, ou seja, tem ações à venda na bolsa de capital aberto. SA com capital aberto, ou seja, que tem ações à venda na bolsa. Não vai ser emitido por uma SA de capital fechado, sociedade anônima, que não está vendendo na bolsa. Essa não pode emitir debêntures. debêntures. E a debêntures não vai ter o prazo máximo. A gente pode, a gente diz que a debêntures vai existir a reflexão sobre a possibilidade dela ser inclusive perpétua, que é o debêntures perpétuo. Assim, eu imito, cara, você vai me pagar quando? Você vai me pagar quanto por esse papel? Eu falo assim, vou te pagar 10% ao bimestre. Tá, e quando que você resgata? Não sei. Não sei se vou resgatar esse porquê. É, estou optando por pagar juros eternamente por aquilo. Se você quiser, você compra. Se você comprar e se arrepender, você vende na bolsa, se estiver registrado na bolsa ou no balcão, se estiver registrado no balcão. É assim. E no debêntures o prazo mínimo é de 360 dias. o mínimo. Até porque são valores efetivamente impactantes. Sim, são valores grandes por esse investimento. Foi aí, foi meio longo, mas eu tentei aproveitar para te dar o máximo a ideia dessa correção aqui. Presta atenção, se você quer olhar uma questão e saber se está certo ou errado, só olha o gabarito. Se você vai para a correção da questão, a gente tem que tentar te entregar o máximo de informações possíveis sobre isso. pelo menos é assim que eu vou trabalhar aqui no canal. Beleza? Está lá aqui no vídeo, compartilha, te inscreve no canal. Aqui embaixo tem a playlist com as demais correções e também o link para baixar o PDF atualizado. Todo mês eu vou atualizar o PDF com mais questões. Por enquanto, um grande abraço e até a próxima. tchau, tchau.